De forma nenhuma é preciso que uma mulher faça um boletim de ocorrência para receber atendimento em saúde. Isso vale para o Hospital Perola Baiton e vale para qualquer hospital brasileiro. O que acontece e o que é preciso entender é que a mulher que sofre algum tipo de violência, de abuso sexual, ela não tem dever legal, ela não tem obrigação legal de ir à polícia e comunicar esse fato. Ela não está obrigada a fazer isso. E como ela não está obrigada a fazer isso, evidentemente isso não retira dela os direitos que ela tem de ser atendida dentro do sistema de saúde para todos os riscos, para todas as necessidades que uma situação de violência sexual pode causar. No entanto, é sempre bom lembrar que no Hospital Perola Baiton existe um diferencial que pode causar uma certa confusão. Nós somos um dos pouquíssimos serviços de saúde do país que dentro do hospital tem uma unidade do Instituto Médico Legal, uma unidade de IML, que não é da Secretaria de Saúde, que é da Secretaria de Segurança Pública. E muitas pessoas vêm procurar essa unidade para fazer exame, para fazer o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito só pode ser feito com o requerimento, com a requisição de um delegado de polícia. Portanto, para acessar a unidade do Instituto Médico Legal que existe dentro do Hospital Perola Baiton, é necessário que ela apresente esse requerimento, essa requisição de um delegado de polícia. Portanto, a mulher é obrigada a fazer um boletim de ocorrência policial. Mas isso é para que ela receba e possa fazer esse exame de corpo de delito, que na verdade é um exame que vai tentar reunir, que vai tentar identificar, que vai tentar resgatar qualquer elemento de materialidade que possa se relacionar com aquele crime sexual que ela está colocando na forma da sua denúncia. Isso não tem absolutamente nada a ver com atendimento em saúde, que não requer um boletim de ocorrência policial. Os serviços de saúde, se nós pensarmos como um instrumento, como um equipamento a receber essas mulheres, eles têm uma função absolutamente clara. O serviço de saúde não cabe a ele investigar o crime, não cabe a ele, enfim, qualquer procedimento, que seja um procedimento de investigação do crime e, consequentemente, de responsabilização daquele que é o autor desse crime. Não cabe esse papel ao serviço de saúde. No entanto, mulheres que sofrem crimes sexuais chegam aos serviços de saúde com uma série de demandas, com uma série de necessidades que precisam ser satisfeitas. Portanto, as mulheres que buscam o setor saúde normalmente têm preocupações muito específicas que precisam ser resolvidas, como, por exemplo, o risco de contrair uma doença sexualmente transmissível, o risco de engravidar de uma situação de violência, ou até podem procurar o serviço de saúde, porque já estão grávidas de uma situação de violência sexual, ou já apresentam, por exemplo, uma doença sexualmente transmissível decorrente dessa violência. O papel do serviço de saúde não é criar obstáculo para essas mulheres de forma nenhuma. O papel do serviço de saúde não é requerer para esse atendimento um boletim de ocorrência policial, um encaminhamento de qualquer tipo. O papel obrigatório hoje no Brasil para esse atendimento dos serviços de saúde é receber essas mulheres, verificar quais riscos essas mulheres estão expostas, que demanda essas mulheres têm, e agir naquilo que é pertinente à atividade do serviço de saúde, intervindo sob esses riscos, fazendo o diagnóstico dessas situações, tratando situações que necessitam serem tratadas, e principalmente oferecendo para as mulheres a entrada num processo de reabilitação, de retomada das suas vidas normais. Olha, o exame das mulheres em situação de violência sempre é uma situação muito delicada, sempre é muito difícil para essas mulheres realizar esse exame, sempre é uma situação muito constrangedora, que envolve uma ansiedade muito grande. O serviço de saúde, o serviço médico legal, tem que ter isso o tempo todo em pauta, tem que ter um olhar para isso o tempo todo, tem que ter uma atitude, uma resposta muito sensível a tudo isso. Não é fácil uma mulher, por exemplo, que sofre a violência sexual por um desconhecido, de chegar a um hospital, chegar a um departamento médico legal, um instituto médico legal, e prontamente ser examinada exatamente naquilo onde a violência mais a atingiu. E não é só uma questão da genitalidade, ter atingido o genital, é por meio desse genital atingido que essas mulheres são amargamente, duramente violentadas dentro do seu processo emocional. Portanto, é um exame muito difícil para essas mulheres, que requer dos profissionais de saúde muita sensibilidade, muito cuidado, paciência, para que ele possa ser feito pela importância que esse exame tem. E há duas questões que precisam ser esclarecidas nesse aspecto, da importância que a mulher faça um esforço, ganhe coragem, que seja apoiada para realizar esse tipo de exame. Do ponto de vista clínico, por exemplo, é somente com o exame ginecológico que a gente vai poder saber se essa mulher, por exemplo, teve uma lesão em alguma parte do seu órgão genital que não fosse fácil de ser vista para um exame tradicional. Então, há lesões, por exemplo, em vagina, no fundo de saco de vagina, lesões mais profundas dentro da área genital que necessitam investigação. Podem ser lesões bastante importantes para essas mulheres, necessitando, por exemplo, de uma correção cirúrgica imediata. Então, o exame, no mínimo, afasta essas situações. O exame ginecológico também, do ponto de vista da perspectiva médico legal, ele é fundamental para que se possa encontrar qualquer evidência, qualquer vestígio, qualquer materialidade daquilo que foi colocado como um ato de um estupro. Então, pode-se verificar a presença de um espermatozoide, para as mulheres mais jovens pode-se verificar se houve ou não o rompimento da membrana imedal, enfim. Existem uma série de procedimentos, tanto do ponto de vista da saúde, como do ponto de vista médico legal, que esse exame é fundamental para poder trazer segurança para a mulher do ponto de vista de saúde e, por outro aspecto, criar condições cada vez melhores para que o setor de segurança pública possa identificar e responsabilizar o autor da violência sexual. Quando nós pensamos na importância das mulheres procurarem um serviço de saúde após uma situação de violência sexual, nós temos uma série de questões muito específicas que precisam ser lembradas. Primeiro, para mulheres que já estão na idade reprodutiva, ou seja, já tiveram a primeira menstruação, mas ainda não tiveram a última, estão nos anos reprodutivos de sua vida, se essa mulher que sofreu violência sexual, ela não estiver utilizando um método anticonceptivo seguro, que independa do autor, que independa do agressor, essa mulher, primeiro, ela vai correr o risco de engravidar numa circunstância como essa. Esse risco hoje é calculado, é estimado em torno de 6% dos casos de estupro entre mulheres que estão nesse período reprodutivo da vida e que não utilizam o método anticonceptivo seguro, e repito, que não dependa do agressor sexual. Portanto, para essas mulheres é fundamental que o serviço de saúde garanta, não só ofereça, mas garanta a anticoncepção de emergência, que é um método anticonceptivo absolutamente seguro e absolutamente eficiente para evitar uma gravidez, que nesse caso é mais do que indesejada, é uma gravidez forçada dentro da perspectiva de um crime sexual. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto muito importante desse atendimento de emergência, desse atendimento médico, é que o ato de violência sexual, o mesmo ato que pode levar a mulher a uma gravidez, pode acabar terminando na transmissão de uma série de doenças sexualmente transmissíveis, e são muitas as doenças que hoje uma mulher pode enfrentar nessas circunstâncias. Quando ela procura um serviço de saúde precocemente, o serviço de saúde hoje dispõe de protocolos, aliás, protocolos nacionais ao conhecimento de todo e qualquer serviço de saúde, que vai poder oferecer para essa mulher uma série de medicamentos que pode evitar, não todas, evidentemente, mas uma grande parte das doenças sexualmente transmissíveis. Eu posso citar, por exemplo, a sífilis, a gonorreia, a infecção por clamídia, o linfogranuloma venéreo, enfim. Há um número muito grande de doenças sexualmente transmissíveis que têm impacto para a saúde sexual e reprodutiva das mulheres, que pode ter sua forma clínica evitada, se o serviço de saúde oferecer a essas mulheres um conjunto de antibióticos, como antibióticos de proteção, como antibióticos para evitar esse tipo de doença. Seguindo essa mesma ideia, o serviço de saúde também pode oferecer um conjunto de medicamentos para evitar a infecção por hepatite B. A hepatite B é uma infecção bastante importante, com consequências bastante importantes, que pode ser exemplarmente prevenida se precocemente a mulher chegar ao serviço de saúde. E, por fim, o serviço de saúde também pode oferecer para essas mulheres hoje um conjunto de medicamentos que são os antirretrovirais, que são medicamentos que, aplicados no momento correto, eles podem, eles têm uma grande capacidade de evitar a infecção pelo HIV, caso o agressor seja HIV positivo. O Brasil hoje tem uma experiência exemplar nesse aspecto, tem uma tecnologia muito bem estabelecida para essas situações, e a mulher pode receber medicamentos para evitar a infecção pelo HIV. Então, se a gente pensar em todas essas situações, não são poucas as intervenções que o serviço de saúde pode oferecer para as mulheres, além, evidentemente, do atendimento a qualquer tipo de dano físico, seja um dano físico geral ou seja um dano físico genital. Esses danos físicos são muito variáveis, mas a maioria das mulheres que buscam o serviço de saúde não tem, não chega ao serviço de saúde com esses danos físicos. Esses danos físicos vão aparecer para em torno de 10 a 15% dos casos de violência sexual. No entanto, o risco de se contaminar com alguma dessas doenças sexualmente transmissíveis chega na nossa experiência aqui no Hospital Pérola Baiton, em torno de 30 a 32% de possibilidade de ter pelo menos uma dessas doenças. Em síntese, o atendimento em saúde é importantíssimo para essas mulheres. As mulheres não deveriam temer o setor saúde. O setor saúde existe para apoiá-las, existe para cuidá-las. Elas deveriam procurar o serviço de saúde o quanto antes possível e poder receber essas intervenções que podem mudar dramaticamente o que vai acontecer com a mulher depois da violência sexual. No entanto, e esse não é um fenômeno brasileiro, nós temos indicadores para toda a América Latina de que a maioria das mulheres que sofrem violência sexual não procura por nenhum tipo de ajuda. Nem ajuda dos serviços de saúde e nem ajuda dos setores de segurança pública. A estimativa hoje mais realista que nós temos, mais segura que nós temos, é que apenas de 10 a 15% das mulheres terão coragem de revelar o que lhes aconteceu, terão coragem de procurar um desses setores para receber ajuda. A maioria das mulheres ainda sofrerá todas as consequências e ficará exposta a todas as consequências da violência sexual sem receber ajuda de alguém. Por isso que é importante que a mulher receba essa informação e mude essa lógica. O serviço de saúde tem que se preparar para receber essas mulheres, tem que ter uma posição muito favorável, um olhar muito cuidadoso, muito solidário com essas mulheres, mas sobretudo tem que oferecer intervenções que protejam essas mulheres, que evitem consequências, danos e agravos que podem ser realmente muito importantes para a vida dessa mulher. Esses dados de não buscar o serviço de saúde hoje são dados que são pesquisados pela Organização Pan-Americana de Saúde, não são apenas dados do Brasil. A maioria dos países latino-americanos, as mulheres têm um comportamento semelhante. Isso não é só uma questão de cultura latino-americana. Claro que existe esse componente, mas é preciso entender o quanto é difícil para uma mulher que sofreu violência sexual confiar numa pessoa e contar a ela tudo o que lhe aconteceu. A gente vê, de certa maneira, com muita frequência, por exemplo, numa festa ou numa roda de amigos, alguém contando como foi um sequestro relâmpago e como foram aqueles momentos que eu quase perdi a vida dentro daquele processo. Nenhum de nós vai imaginar, ver e jamais verá uma mulher no meio de uma festa contando a um grupo de amigas como foi o seu estupro. O estupro é um ato de tamanha brutalidade, de tamanha violência que é muito difícil para essas mulheres compartilharem. Isso torna tudo mais difícil, porque o serviço de saúde, aliás, não só o serviço de saúde, todos os serviços e todos os profissionais que estão em contato com essas mulheres, são profissionais que têm que ter um olhar diferente sobre a situação e têm que ter uma posição muito mais sensível, muito mais acolhedora para que essas mulheres tenham espaço, confiem nesse serviço para poder receber o atendimento adequado. Então, a questão dessas medicações, ela não é tão simples quanto possa parecer, porque como são situações completamente diferentes para riscos de doenças completamente diferentes, nós não temos hoje uma alternativa de um único medicamento poder evitar o HIV, hepatite B, as doenças bacterianas sexualmente transmissíveis, não há como fazê-lo. Então, nós terminamos, obrigatoriamente, tendo uma medicação para uso, para evitar a gravidez, se couber esse tipo de prevenção, uma mulher que tem, por exemplo, um DIU, que usa uma pílula anticoncepcional, que independente do agressor, não vai necessitar da anticoncepção de emergência. Mas, para as doenças sexualmente transmissíveis, é necessário que a gente use um conjunto de medicações para que possa, de fato, proteger essas mulheres. Portanto, elas terminam com um número muito grande de medicações a serem tomadas. A parte boa de tudo isso é que a maior parte dessas medicações é de uso em dose única. E, num mesmo momento, dentro da emergência, todas essas medicações são garantidas para as mulheres. A questão mais importante, mais complexa, é em relação à prevenção da infecção pelo HIV. Porque isso exige que nós utilizemos hoje quatro antirretrovirais diferentes, um dos modelos hoje que nós utilizamos, e esse uso não é em dose única. Esse uso é feito duas vezes por dia, por um intervalo de 28 dias. Então, é uma tomada de medicação bastante desgastante, longa para essas mulheres. Embora a gente tenha avançado muito na qualidade dessas medicações, reduzindo muito os efeitos colaterais, eles ainda existem. Uma parte das mulheres sofre com os efeitos colaterais dessas medicações e precisam ter apoio para poder continuar e usar a medicação até o final. Precisam também que o serviço de saúde as ajude a superar esses 20 e tantos dias, esses 28 dias de medicações que ela tem que fazer. Portanto, não é um processo tão simples quanto possa parecer. É um processo de uso grande de medicações. As mulheres têm que estar dispostas, preparadas a receber tudo isso. Mas nós ainda acreditamos que essa é uma maneira muito importante de evitar os danos e os agravos que essas doenças possam causar para a vida das mulheres. Quando nós pensamos, por exemplo, em que grupos etários nós temos atendido aqui no hospital, hoje nós temos uma situação que metade dos nossos atendimentos, exatamente metade dos nossos atendimentos são referentes a crianças com menos de 12 anos de idade. Se nós contarmos os adolescentes menores de 18 anos, nós teremos 75%, 78% do nosso atendimento no hospital Pérola Baito relativo a crianças e adolescentes. que mostra que a violência sexual, embora seja democrática em atingir todas as mulheres, todas as faixas etárias, ela se concentra principalmente entre pessoas mais jovens e, portanto, pessoas mais vulneráveis. E quando se trata do abuso sexual de crianças, existe uma série de diferenças que a gente precisa compreender. Numa boa parte das situações, o abuso sexual de crianças não vai envolver atos de penetração em vagina ou em anos. E isso pode ser muito bom, porque atos dessa natureza podem implicar em danos genitais realmente muito importantes, numa intensidade muito grande. Portanto, o abuso sexual de criança, o abusador procura evitar atos de penetração, procura evitar danos físicos, porque ele sabe que cada uma dessas situações o denunciaria e revelaria que esse abuso sexual está acontecendo. De toda forma, as crianças estariam sujeitas a todas as formas de prevenção, todas as medidas de prevenção, principalmente aquelas crianças e adolescentes que já iniciaram a menstruar, também precisariam da anticoncepção de emergência. No entanto, no caso das doenças sexualmente transmissíveis, é muito comum que crianças e adolescentes possam ser abusadas por pessoas conhecidas durante um período muito longo de tempo, de forma que não exista mais possibilidade de fazer essa intervenção, essa prevenção. Nesse caso, terminamos apenas verificando se esse abuso ao largo dos anos trouxe ou não, levou ou não ao desenvolvimento de uma doença sexualmente transmissível. Portanto, a possibilidade de fazer essa prevenção em crianças, embora tecnicamente ela exista, as condições do abuso sexual de crianças, na maioria das vezes, não permite que a gente possa identificar situações passíveis desse tipo de intervenção. É muito difícil eu dizer para você o que os outros serviços de saúde hoje no Brasil têm feito, ocupam hoje uma posição que pudesse fazer essa análise e esclarecer o que tem sido feito hoje no país. Mas eu estou seguro em oferecer alguns dados a vocês que são muito importantes. O primeiro deles é que não é possível que a gente imagine que a violência sexual não traga, não implique num impacto muito importante do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, para quem o sofre, seja criança, seja adolescente, ou seja uma mulher adulta, ou seja mesmo um homem em qualquer faixa de idade. A violência sexual tem essa capacidade, tem essa característica de produzir com muita frequência e efeitos devastadores para a vida das pessoas. Isso não é só no campo psicológico, isso é no campo, a gente pode estender essa ideia, essa perspectiva para o campo psicossocial. Aqui nós temos recentemente um trabalho, uma pesquisa realizada aqui no Hospital Pelo Abagnon, que mostrou que das mulheres que buscavam após um episódio agudo, um episódio recente de um estupro praticado por uma pessoa desconhecida, que todas elas, todas elas, sem nenhum tipo de exceção, estavam impactadas do ponto de vista emocional por uma série de escalas, uma série de escolhas que nós utilizamos para identificar esse tipo de situação. Por exemplo, o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático para essas mulheres foi extremamente frequente, não bastasse ser frequente para a maioria dessas mulheres, e ele atingiu uma intensidade que nós diríamos que seria a intensidade mais importante, mais grave. Portanto, as pessoas que sofrem violência sexual têm atingido, sim, de uma maneira muito dura, de uma maneira muito frequente, o seu psiquismo, a sua saúde mental e essas relações que isso possa ter com a sua saúde social, com a sua saúde com a família, enfim, com todas as esferas dos seus relacionamentos interpessoais. Portanto, não há como não oferecer para essas mulheres, não há como deixar o serviço de saúde oferecer a possibilidade de que essas mulheres recebam atenção pelo tempo necessário, da maneira necessária, com as características necessárias para cada mulher, que ajude essas mulheres não a esquecer a violência sofrida, mas que ajude essas mulheres a poder superar, a poder, de uma certa forma, virar essa página e continuar tendo uma vida saudável, uma vida feliz. É claro que isso depende muito também da demanda das mulheres. A maioria das mulheres pode não querer ou até se negar a fazer esse tipo de atendimento e isso, claro que tem explicação. Existe, às vezes, a percepção da mulher de que se ela tiver que fazer o atendimento psicológico, ela vai ter que ficar lembrando, lembrando, rememorando. E hoje nós sabemos que esse rememorar, ele é absolutamente nocivo do ponto de vista neuropsiquiátrico. Nós sabemos que quanto mais vezes nós pedimos para uma mulher contar essa história, seja na polícia, seja no serviço de saúde, mais nós estamos criando problemas do ponto de vista neuropsíquico para essas mulheres. Isso é um dado científico que é bastante ignorado, às vezes, no país. Portanto, essa mulher não deveria ter que repetir e repetir e repetir a sua história, até o ponto de querer desistir do atendimento psicológico, imaginando que é isso que ela sempre terá que fazer. As mulheres precisam entender que o atendimento em saúde mental, ele pode ser muito, muito importante para que elas possam superar, para que elas possam elaborar com essa experiência, e se superar essa experiência com uma boa qualidade de vida. Isso não pode ser feito por um exame de laboratório, isso a gente não pode oferecer para elas com um medicamento, isso precisa de um trabalho muito intenso, de se debruçar sobre essa mulher de uma maneira muito intensa, para ajudá-la a entender quais são as consequências emocionais dessa violência, quais são as consequências psíquicas, que caminhos que essa mulher tem para poder superá-las. Essa é uma das coisas mais importantes que nós hoje promovemos aqui dentro do hospital, e nós sabemos que é uma tarefa que tem que ser oferecida às mulheres em tempo integral. Claro que as mulheres terão demandas diferentes, claro que as mulheres terão resiliência, níveis de resiliência diferentes a tudo isso, mas é obrigação do serviço de saúde hoje, do ponto de vista de uma política pública, para as mulheres estar preparado para oferecer e garantir esse atendimento de qualidade nesses casos. Pois bem, essa é uma questão que não é de fácil resolução. Como que nós organizamos políticas públicas, e não só políticas públicas, mas como nós garantimos em todo o país que as mulheres tenham acesso a atendimento em situações de violência sexual. Nós fomos pensar, até o final da década de 80, nós não tínhamos nenhum serviço de saúde, ou pouquíssimos eram serviços de saúde, que estavam minimamente organizados para atender esse tipo de situação. E nessas últimas décadas, nós temos experimentado um avanço muito importante no Brasil. Nós conseguimos desenvolver políticas para as mulheres muito interessantes, políticas muito justas, eu diria, no sentido de enfrentar o fenômeno da violência. Nós conseguimos construir normativas de atendimento técnico para essas mulheres, que hoje são consideradas entre as melhores normativas do mundo, normativas realmente baseadas em evidência científica, normativas realmente muito eficientes para proteger e cuidar dessas mulheres. E nós temos caminhado com muito esforço, talvez não na velocidade que deveríamos caminhar, mas temos caminhado para que todos os serviços de saúde se organizem para poder oferecer um atendimento adequado para essas mulheres. Isso não é simples de ser feito. E em 2013 foi necessário a aprovação de uma lei que obrigasse os serviços de saúde a prestar esse atendimento de emergência para todas as mulheres, um atendimento que fosse minimamente amplo, que fosse minimamente interdisciplinar. Então, não posso dizer que hoje nós temos essa questão resolvida, porque nós não temos. Eu posso dizer que caminhamos muitíssimo num espaço de tempo onde a história brasileira anterior teve uma posição de descaso, de esquecimento com as mulheres em situação de violência. Isso tem mudado gradativamente. Hoje, por exemplo, nós temos cidades até muito pequenas do interior de São Paulo que já oferecem atendimento muito adequado, muito qualificado para esse tipo de situação. Se todas as cidades brasileiras oferecem isso, evidentemente não. Mas as unidades básicas de saúde do país devem estar preparadas para reconhecer, acolher e, enfim, orientar mulheres em situação de violência sexual. E se uma cidade pequena não tem todos os recursos para oferecer diagnóstico, tratamento ou como lidar com os danos e agravos da violência, como, por exemplo, a gravidez decorrente de violência sexual, essas cidades têm que ter referências regionais, referências locais de maior complexidade para que essa mulher possa, então, ser atendida nessas áreas de referência. O serviço brasileiro hoje vem se organizando, vem se organizando de uma forma muito interessante, mas certamente ainda está muito distante daquilo que nós desejaríamos enquanto papel do serviço de saúde no atendimento dessas mulheres. Não só no serviço de saúde, né? Temos esses desafios no âmbito da justiça, no âmbito da polícia, temos muitos desafios no sentido de poder vencer essas barreiras ou reduzir essas barreiras para o atendimento das mulheres. A questão, talvez, mais importante, não que as outras questões não sejam importantes, evidentemente, mas uma questão importante que ainda encontra um obstáculo maior no país é a questão do que fazer com as gestações decorrentes de violência sexual. É evidente que uma série de mulheres pode, ou um número de mulheres grande, pode optar pela não interrupção dessa gestação, pelo silêncio e até pela inclusão dessa criança dentro da família. Sei que sequer essa criança venha saber que é resultado de uma violência sexual. Mas essa não é a questão, esse não é o nosso problema. O problema hoje no Brasil é como atender as mulheres que estão grávidas de uma situação de violência sexual e que, por diferentes motivos, não podem, não devem prosseguir com essa gestação até o seu término. Nesse sentido, a legislação brasileira é muito clara quando tornou o aborto crime nesse país, mas colocou duas situações de exceção, onde a mulher e o médico não seriam punidos se o aborto fosse realizado. O primeiro caso é no caso da gravidez colocar em risco a vida daquela gestante. E especificamente nos casos de violência sexual, a mulher brasileira tem o direito de interromper a gestação decorrente de violência sexual, por estar previsto no artigo, no inciso 2º do artigo 128 do Código Penal Brasileiro. Portanto, é um direito dessas mulheres escolherem se querem ou não prosseguir essa gestação, mas quando escolhem que não podem prosseguir com essa gestação, essas mulheres não podem ser colocadas dentro de uma situação de buscar um abortamento praticado de maneira insegura e sem qualquer princípio ético. Portanto, hoje é um dever dos serviços de saúde brasileiros, e esse dever é cumprido aqui no Hospital Pelo Abar, de garantir para essas mulheres que querem interromper a gestação, que esse aborto seja feito de maneira humanizada, de maneira a respeitar os princípios bioéticos que envolvem o aborto, e sobretudo, que esse aborto seja realizado de maneira absolutamente segura para essas mulheres. Esse é o dever dos serviços de saúde, não deixar que essas mulheres busquem pelo abortamento clandestino, pelo aborto clandestino, colocando suas vidas em risco. Isso nós fazemos aqui no Hospital Pelo Abar, então, há exatamente, desde 1994, são 21 anos de experiência nesse sentido, e tem sido uma experiência que a cada ano tem mostrado o maior número de mulheres buscando por esse tipo de serviço, por esse tipo de situação. As mulheres têm motivos muito diferentes para realizar o aborto, mas elas identificam, na sua maioria, a gestação indesejada pelo crime de estupro, a intervenção, a retirada, a tomada do direito dessas mulheres de escolherem pela maternidade, de buscarem pela maternidade, com situações impeditivas que pudessem levar essa gestação adiante. Não importa qual seja o motivo da mulher, cabe ao serviço de saúde acolher essa solicitação e se todos os cuidados procedimentais hoje exigidos em norma técnica ou exigidos pela lei brasileira, tiverem cumpridos o papel do serviço de saúde em interromper essa gestação, oferecendo para cada tempo de gravidez o método mais seguro possível para realizar esse abortamento. Em 21 anos de trabalho aqui no Hospital Pérola Baird, nós temos conseguido cumprir com esse objetivo e são pouquíssimas e de pouca complexidade, de pouca intensidade as complicações de abortamento que nós temos aqui na instituição. A maioria dos casos transcorre sem qualquer tipo de consequência para a saúde dessas mulheres, nem imediatas, nem futuras, podendo garantir que essas mulheres tenham um futuro reprodutivo garantido. Uma questão muito comum é como as mulheres, o que as mulheres precisam fazer para conseguir esse abortamento. E quando falamos de mulheres, falamos de mulheres do país inteiro. Eu acho que as mulheres devem buscar informação junto aos serviços de saúde, quais são os serviços de saúde que hoje estão disponíveis na sua cidade, no seu estado, para interrupção de gestação nesses casos. E esse serviço de saúde tem que ajudar as mulheres a alcançar, a chegar a esse serviço de referência. Evidentemente, hoje nós temos uma situação ainda muito aquém daquilo que deveríamos ter. Nós temos, nas últimas pesquisas publicadas, um número muito menor de estados brasileiros realizando o aborto legal do que nós pensávamos, ou seja, existem ainda no país estados inteiros onde a mulher é absolutamente desrespeitada nos seus direitos e não há garantia de acesso ao aborto legal. Eu repito, isso é um absoluto desrespeito em todos os sentidos, inclusive nos sentidos legais, de não oferecimento à mulher a algo que ela tem direito neste país. Hoje nós temos menos serviços do que imaginávamos, e os serviços que temos ainda podem oferecer alguns obstáculos para as mulheres. Essa é uma preocupação muito grande que nós temos aqui no hospital e, portanto, nós permanentemente tentamos nos voltar a não deixar que esses obstáculos, mesmo sem querer, mesmo que não seja a nossa intenção, promovam qualquer dificuldade de acesso para as mulheres. Nós tentamos ser o mais prontamente disponíveis para todas as avaliações. quando essas avaliações feitas, quando essas avaliações aprovadas, fomos o mais prontamente possíveis a oferecer a interrupção. E é importante deixar claro que não se pode requerer aquilo que a lei não requer. O serviço de saúde não está para as mulheres para criar obstáculos de acesso ao aborto legal. Portanto, não é exigência da lei brasileira que a mulher tenha que apresentar um boletim de ocorrência policial para fazer o aborto legal. Se aquela nos apresenta, claro que isso tem o seu valor, claro que isso pode ser bastante desejável para ser incluído no prontuário daquela mulher. E nós o fazemos, evidentemente. As mulheres que não fizeram esse boletim de ocorrência são orientadas na importância e no valor desse procedimento, mas o serviço de saúde não pode exigir a apresentação do boletim de ocorrência policial para proceder com o abortamento legal. A mulher não tem que apresentar esse documento. Hoje nós temos, por outro lado, uma portaria do Ministério da Saúde que orienta todos os serviços de saúde brasileiros, essa portaria existe desde 2005, como cumprir todos os procedimentos de justificação, todos os procedimentos para se alinhar com a lei brasileira para realizar o abortamento nessas circunstâncias. Portanto, o fato de não se exigir o boletim de ocorrência policial não quer dizer que não existam procedimentos normatizados por portaria do Ministério da Saúde que façam com que todo esse atendimento seja regular, seja regular e não desobedeça o ordenamento jurídico brasileiro. Então, os profissionais de saúde têm como ter esses documentos, sabem quais são os procedimentos e, evidentemente, é no serviço de saúde que se pode decidir qual é a melhor e mais segura técnica de interrupção de gestação para essas mulheres. Nesse universo de situações possíveis de violência sexual, nós temos um monte de expressões de violência diferentes, mas tem duas situações que cabe destacar porque elas são muito frequentes e menos conhecidas pelas pessoas, ou menos conhecidas pelas pessoas. Uma é a situação que é conhecida popularmente como o golpe do boa noite e cinderela. Essa é uma situação extremamente frequente que nós recebemos aqui no Hospital Perla Bighton de uma mulher que, não importa se por uma pessoa conhecida ou desconhecida, é colocado qualquer tipo de medicação na sua bebida, por exemplo, para que ela possa reduzir qualquer possibilidade de resistir ao agressor e de tomar uma determinada decisão. Hoje, o Departamento de Justiça americano, ele tem catalogado mais de 25 substâncias diferentes que são utilizadas em crimes sexuais nos Estados Unidos para essa finalidade, mas, sem dúvida nenhuma, tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil, as drogas que nós classificamos como hipnoanalgésicos hipnoanalgésicos são as mais frequentemente utilizadas. E o que acontece nesse caso? A pessoa, esse tipo de medicação é colocado na bebida da pessoa, por exemplo, quando ela está distraída. Isso é muito simples, muito fácil de ser feito. E, a partir da tomada dessa medicação, a pessoa pode não lembrar o que lhe aconteceu no intervalo de tempo, pode não ter forças para resistir a qualquer forma de assédio, a qualquer forma de abordagem desse agressor, e, principalmente, pode perder completamente a possibilidade de oferecer um consentimento ou uma negativa para aquele ato sexual que fosse realmente válida. Isso é bastante comum aqui na instituição. Nós temos vários casos dessa circunstância, como também temos muitos casos de mulheres que beberam. Beberam além da conta, por exemplo. E há um ditado brasileiro absolutamente equivocado que alguma coisa do bêbado não tem dono. Esse ditado está absolutamente equivocado, porque tudo do bêbado tem dono, e o dono é o bêbado. E, portanto, a mulher que está inconsciente por uso de álcool, por uso de drogas, tenha sido por uso espontâneo ou forçado por uma outra pessoa. Usar não importa para a lei brasileira. A mulher que bebeu, a mulher que está anestesiada, a mulher que está em uso de medicamentos, a mulher que é portadora de uma doença mental, nós estamos falando de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que o autor do abuso sexual, da violência sexual, usa dessa vulnerabilidade, dessa fraqueza, desse momento particular para obrigar esse ato sexual. Portanto, tudo do bêbado tem dono, o dono é a bêbada, evidentemente a bêbada. E, portanto, essa é uma estratégia também muito utilizada pelo agressor e muito também colocada pelas mulheres. E, por fim, existe essa relação, principalmente nessas circunstâncias, de quem é o agressor. Porque em situações como essa, é evidente que deve existir uma proximidade maior dessa mulher com o autor da violência, diferente de uma mulher que está andando na rua e abordada por um autor absolutamente desconhecido que pratica um crime sexual. Nesses casos, sempre há uma certa proximidade, maior ou menor, para que se aproveite dessa proximidade para se construir essas situações de violência. E, por fim, lamentavelmente, por fim, cabe falar do parceiro íntimo, né? Nessas circunstâncias do namorado, do marido, do ex-namorado, do ex-marido, como elementos muito frequentes do abuso sexual de mulheres. Hoje, a estimativa da Organização Mundial de Saúde em relação à prevalência, à ocorrência de violência física contra a mulher praticada pelo parceiro íntimo, por essa pessoa com a qual ela tem uma relação sentimental, no Brasil está na casa de 35% das mulheres sofrendo violência física praticada por esse parceiro. Nós vamos pensar em termos de violência sexual, a estimativa mais segura no Brasil hoje é que em torno de 15%, de 10% a 15% das mulheres já tenham sido abusadas sexualmente pelo seu parceiro íntimo. Ou seja, isso é um dado de prevalência enorme, uma de cada 10 mulheres que nos assistem nesse momento já sofreu alguma forma de violência sexual praticada pelo seu parceiro íntimo, e ainda estão sujeitas à prática, aos crimes sexuais praticados pelos indivíduos desconhecidos. Hoje, o Brasil, lamentavelmente, dentro desse critério, ele é tratado como um país extremamente violento, extremamente hostil contra as mulheres. Nós temos taxas de assassinato, nós temos taxas de violência sexual, nós temos taxas de violência física que podem ser considerados incompatíveis com a pretensão de se chamar a nossa sociedade como uma sociedade civilizada.